E a quarta semana, o presidente da República, José Ramozorta, informa que a parte promulga o projeto de decreto-lei alteração da hulug do decreto-lei número de R$ 0,00, com o subsídio do ano de R$ 0,00 em cada um. O chefe está orgulhoso que o governo ronha a opinião na sociedade civil altera o decreto-lei para o subsídio do ano para a família vulnerável. Entende que o governo ronha sociedade civil ronha o resto, ronha o resto para fornecer a MNB, a família ronha e a doença dificuldade. Menos de R$ 500. Eu concordo. Portanto, a família menos de R$ 500 e tem que bucar ajuda. Também foling de produtos de importação sai roto, mina sai. Portanto, se rebanar menos de R$ 500, do ano de R$ 500, apoio rumah. Eu concordo. Decreto-lei número tolu nulo resen hitu barra Rihunrua Ruanulu Resenrua con a bas subsídio fin do ano para cada um cain e atinan na laho carácter universal may be for date familia Sira nebe moris vulnerável na familia Sira nebe vencimento mensal menos US$ 105. Orsamento nebe prevê para subsidio fin do ano nec. Há mutu toko ngitu resen no beneficiarios Sira iha territorio Timor-Leste há mutu Rihun tolu nulo resen sia. Benvinda Ximenez Jemen.